E agora chegamos no Botafogo, cara. Botafogo é uma caixinha de surpresas. É. Um monte de jogador, de média para bom, meio desorganizado, às vezes com bons momentos. E aí é o seguinte, cara. Eu... O jogo é 8 também, né? Não entendi. O jogo vai começar agora. Ah, já vai começar agora? Começar às 8. Temos que finalizar essa aposta antes das 8. Antes das 8. Botafogo Brasiliense, 8 horas. Faltam 7 minutos. Eu vou dizer... Faltando 7 minutos para o jogo do Botafogo. Esse jogo não é no Rio, é em Vitória. Ah, não é no Rio de Janeiro. Então... A torcida não vão ter, né? Mas... Então converge para o que eu vou te dizer, cara. Vitória do Brasiliense. Cara, o... O Botafogo, ele passou na primeira fase da Copa do Brasil ali, meio no... Ao 53 do segundo tempo. Cara, aquele jogo. Para a justiça, cara. É, foi ali. Para a justiça. Foi ali. Para a justiça. Da confusão toda lá. O Botafogo perdeu agora na semi do... O Botafogo ficou em quinto. Está fora do Carioca. No Campeonato Carioca. Aí agora tem a Taça Rio, que é para disputar uma vaga na Copa do Brasil. São cinco que vão para a Copa do Brasil. O Botafogo pode ficar fora. Aí ele faz um quadrangulado. Ele joga contra a portuguesa no final de semana. E tem mais dois jogos do Valdax e o Nova Iguaçu do outro lado. E o Botafogo perdeu o primeiro jogo para a portuguesa. O clima não está bom. Parece que o cara está atrasando o salário lá. O Textor. Ah, mas não é uma empresa. Aquela empresa que gêe os caras. Está atrasando o salário. Cara, a gente falou um negócio. Eu estava pensando nesses dias. Inclusive foi no dia do jogo do Botafogo. O hambúrguio branco aqui no... Inclusive no dia do jogo do Botafogo. O juiz, o árbitro da partida, ele é o juiz que tem que julgar se foi certo ou se foi errado. Agora, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Tu não acha que o juiz também tem que trazer um senso de justiça para a partida, cara? Tudo bem ele dar oito minutos, vinte minutos de acréscimo. Mas ele tem que perceber a justiça da partida. Tu entende? Eu acho que ele não tem que ser o juiz só no sentido de julgar o certo e o errado. Eu acho que ele tem que ser o juiz no sentido de trazer justiça para o resultado. Cara, está oito minutos. Os caras não mereciam perder. Não sei se era perder ou empatar o jogo, né? Era empatar. Então é o seguinte, cara. Senso de justiça. Acaba o jogo e senso de justiça. Pô, os caras mereceram. Não importa o que vai acontecer depois. Tu não acha isso mesmo? Cara, eu até acho que o cara é um bom juiz, mas ele achou que nunca ia sair gol ali. Não, pode ser. Tem um lance meio polêmico ali. Ele pensou, ah, eu vou dar... Ah, não sei se foi pênalti. Vou apontar para os canteios lá para não dar pênalti, para não dar nada. E não ia acontecer nada. Não vai acontecer. Putz. Mas não podia, o que não justifica, é toda aquela agressão no final. É, podia ter marcado um perigo de volta no escanteio. Podia, podia dar um escanteio. Isso aí costumou fazer. Não, eu estou claro que fazia isso. O Galchão é normal. Está na escola. Ah, eu fiquei de cara com aquilo, porque... Sinceramente, cara. Acho que os caras não podiam ter perdido, cara. Cara, eu acho que o Brasiliense... Eu chutaria a vitória do Brasiliense... Deixa eu te dar algumas informações. O Brasiliense até não está muito bem no candangão lá, mas o treinador do Brasiliense é muito experiente, que é o Roberto Cavallo. E os caras têm três atacantes conhecidos. Em série A do passado, série B atualmente. Yuri Mamute. Yuri Mamute. Ele jogou no Grêmio, eu sei. Esse, que era uma promessa. Eu acho que ele é titular. O Hernani Brocador, que jogou no Grêmio também. Quem? O Hernani Brocador. Caraca, esse manhã ainda joga? Tá, tá. Era do Flamengo, né? Esse, esse. E o Chiesa, também que conheci jogo bastante, tem no Botafogo, no Vitória. Eu lembro do nome dele, mas não dá cara. Cara, assim, até saiu a escalação do Brasiliense, eu olhei aqui... Tchê, não sei. Não sei. Eu tô preocupado com o Botafogo, que não tá jogando bem. Eu, cara, é um monte... Sabe quando tu tá trabalhando num lugar assim, e não tem um bom gestor? Sabe? Acontece, às vezes. Nunca passei... Nunca passei pra essa situação. Ah. Quando tem um bom gestor, ficaria um monte de funcionário bom ali, meio que tentando, cada um fazendo uma coisa, então batendo o cabelo. É, cada um em pouco. Cara, o Botafogo tá assim. Então, assim, eu não apostaria na vitória do Botafogo. Não sei. Mas não sei se é um empate, ou... O que que tu me diz aí? Ó, pela estatística, todos... Aqui embaixo dá pra ver, né? Todos dizem que o dois vai participar do resultado final. Sendo que quatro aqui dizem que vai ser empate, e um só diz que vai ser o Botafogo. Então, assim, ó, eu iria... Se fosse seco no Brasiliense, E se fosse... Se a gente colocar mais esse na nossa conta dos... Dos livres ali, eu colocaria um empatezinho. Vamos ver quanto é que seria o empate mais o Brasiliense lá no... Lá na Vena, cara. Tá. Ah, cara, o Botafogo tá pagando tri bem. Tá pagando tri bem, cara. Aliás, o Botafogo tá pagando pouco, e aí os outros dois, juntos, pagam tri bem. Pagar... 3,05, cara. Mesmo com uma chance de dupla. Empate e Brasiliense. É. Interessante, pagar bem mesmo. Vamos nessa aí, então? Vamos. Tá, sobrou um minuto ainda, porque o jogo vai começar daqui a pouco. É um time bem experiente, eles têm o Tartac, ele jogou no Fluminense, o Zotti, o Zotti jogou aqui no Brasil, aqui. Não sei o que era. É, parece um ganso jogador. Foi o jogo do Brasil aquele dia, né? A gente não se falou depois daquilo. Foi. Cara, todo mundo só falava nisso nas redes sociais, que foi, assim, incrível a vibe. Fazia muito tempo que não... É mesmo. Não tinha jogo. É. Eu vou a todos os jogos do Brasil, praticamente, e já não... Meu coração, às vezes, já nem bate mais, assim, não sei. Só vou pra xingar o juiz lá, pra extravasar. O time, às vezes, não me empolga muito. Mas esse jogo foi... Foi... Fiquei a ficar com dor nas costas, assim, de... Sabe? Atenção. Jogo de Copa mesmo. É... Copa do Brasil é demais. É bom. É verdade. É bom. Então, vamos pro próximo, então. Tá. Coloquei o seguinte, ó. O que que tu colocou? Coloquei... Empate e brasileiro... Desacreditamos no Botafogo. Empate e brasileiro ensinado no livre... Crise. Crise na empresa. E no secão... Cara, só que no seco, eu acho que é demais colocar o brasileiro, assim. É. Vamos colocar o empate, Pedro. Vamos colocar o empate. Empatezinho. Então, vamos... Vamos colocar... É a menos.